Música Acompanhe agora a reta final do trabalho de preparação da atleta formiga do futebol feminino e de Ana Marcela e Alando Carmo das Maratonas Aquáticas. Música Neste mês vamos falar de duas modalidades que conhecemos bem e em que conhecer o terreno pode fazer toda a diferença. Música Aos 38 anos de idade, a baiana formiga é a recordista em participações olímpicas do futebol feminino. Foram cinco no total. Com duas pratas no currículo, a atleta conhece bem o peso e a responsabilidade de vestir as cores do nosso país. Música Essa é a minha sexta Olimpíada e a última, né? Por ser a última no meu país, podendo ter esse apoio da torcida é gratificante, é super importante. Eu estou pilhada desde o ano passado, né? Estou me concentrando em todos os aspectos, em tudo, me cuidando, me entregando 100% realmente ao treinamento como eu sempre fiz. Os nadadores Alan do Carmo e Ana Marcela Cunha, apesar de mais jovens, também já colocaram seus nomes na história do esporte brasileiro. A experiência dos dois nas maratonas aquáticas começou nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. E a oportunidade de fazer bonito em casa garante um ânimo extra à dupla, que treina forte para brigar por uma medalha olímpica. A cada dia é uma emoção nova que a gente busca, está se incentivando, vendo a torcida, vendo o pessoal falando mais, comentando mais sobre a Olimpíada. Então isso motiva a gente, empurra a gente a estar treinando, a estar se dedicando, né? O mais importante é a gente saber como que vai estar o mar, a gente ter noção do que ele pode mudar. Todo dia vai ser um dia diferente para o mar e a gente tem que estar esperto, tem que estar ligado para o que pode acontecer, se tiver marola, se não tiver, como que pode ser. E o que a gente pode falar é que a gente espera que a torcida vibre junto com a gente. O incentivo vem também do governo federal. Os dois são beneficiados pelo Bolsa Atleta, programa criado pelo Ministério do Esporte em 2005, que patrocina atletas de alto rendimento. É mais tranquilidade e fôlego para os atletas. Já são oito anos tendo esse apoio e a gente sabe o quão importante é só treinar. Ter toda a estrutura voltada do nosso dia a dia, com todos os profissionais, com tudo aquilo que a gente precisa. Treinar e competir e realizar todos os nossos sonhos. Fortalecer nessa reta final aí da preparação para os jogos. Eu acho que a gente vai estar representando 200 milhões, todos os brasileiros sonham. Eu acho que ver um brasileiro no pódio e se bobear e escutar o índio nacional dentro de casa, eu acho que vai ser muito emocionante. Conseguir a medalha de ouro, então seria realmente a coroação aí desses anos de trabalho, desses anos de dedicação que eu tenho ao futebol feminino. A cada dia a gente vai dando um coração, vai ganhando aqueles segundos, centésimos. Quando a gente achar que a gente está no nosso limite, ouvir a torcida, a gente vai além do nosso limite. A gente sabe que a gente vai estar preparado para tudo, mas eles vão fazer a diferença. Buscar agora uma medalha para o Brasil e vamos com tudo. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal. Comunidade do Esporte. Governo 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 do Es